Olá, eu sou Edson Becker Ribeiro, presidente da diretoria do Coral Evangélico de São Paulo. Quero parabenizar o site da Inologia Cristã pelo seu sétimo aniversário de existência. Que ela continue sempre forte, firme, propagando a Palavra de Deus através dos hinos, da história dos hinos, história dos compositores. Que todos possam, nesse site, achar algo para o seu coração. Que ele traga um refrigério também para a sua alma. E com intensidade, você possa louvar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um grande abraço a todos vocês.